Olá amigo do canal, Darley Souza, estou no centro do Caraá, aqui no Rio Grande do Sul, passando por aqui, vou aproveitar e filmar uns terrenos urbanos. Os terrenos urbanos, aqui é o centrinho, aqui é a pracinha, aqui é a igreja da matriz, ó o centrinho, lotérica, lojas, postos de combustível, ali. Pra quem não conhece o Caraá, uma cidade pequenininha, que fica com 9 mil habitantes, um município com 9 mil habitantes, mais ou menos, fica no Rio Grande do Sul, a 10 quilômetros de Santo Antônio da Patrulha. Aqui pertinho, aliás eu não vou desligar a câmera, pra você ver como é pertinho, tem um montamento novo, com terrenos urbanos, não é chácaras, não é sítio, com terrenos pequenos, mas pequeno ou grande, pra urbano é grande, mil metros quadrados, até mais, um pouco menos, ó, um lugar bem legal, com moradia, com comércio, com lojas, um pouco pavimentada, vai até pertinho do terreno. Esse é o terreno em torno de mais ou menos mil metros quadrados cada um. Ó, cheguei. Gente, é de passagem, tô com pouco tempo. Ó, são lotes grandes, pra urbano é o tamanho grande, tá? Vem comigo. Ó. Aqui, na frente não é roupa pavimentada, é oitão batido. Pertinho do centro, deve dar uns 200 metros, eu acho. Olha que bacana. Já vou parar o carro. Bem-vindo, então, a esse loteamento de terrenos urbanos, bem pertinho do centro da cidade do Caraá, aqui no Rio Grande do Sul. Vim daqui, mais ou menos uns 300 metros, no máximo, até mesmo, acho necessário dar tudo isso, vim do centro do Caraá. E aqui tem esse loteamento, gente, ó. É terreno alto, enxuto, com terrenos aí de faixa de 900 metros, mil metros quadrados, até um pouco menos. Enfim, na descrição eu vou colocar todos os tamanhos, ok, gente? Pra você que quer um terreno urbano, com preço bom, condições especiais de compra, aqui no Caraá, terreno escriturado, com escritura urbana, individual, não é condomínio e aqui não é rural. Paga-se IPTU, o urbano mesmo. Os lotes estão todos demarcados, cercados, inclusive, na lateral deles, né? Bem legal. Fácil de comprar, fácil de morar. E esta é a vista, ó. Lindo, né? Lá está o centro. Aqui está os campos dos vizinhos, o sud. Pronto, gente. Agora é com você. Gostou? Quer comprar um terreno urbano aqui pertinho do centro do Caraá? Com preço bacana e um terreno grande? Para urbano é um terreno enorme, com condições super especiais. Me liga, 519-9428-1987. Meu site é o mesmo de sempre, darleicorretor.com.br. Agora o seu contato, tudo de bom. Olha só. Olha só. E aí